E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral determinou novas eleições para a renovação integral da Câmara Municipal de Gilboes, aqui no Piauí. A Xelda Magalhães tem todos os detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que são necessárias novas eleições, toda vez que uma decisão judicial alterar mais de 50% dos votos válidos. Em setembro, cinco dos nove parlamentares de Gilboes tiveram o mandato cassado. Os vereadores eram do Partido Progressistas, que manteve em sua chapa três candidaturas fictícias. As novas eleições em Gilboes são para a renovação total das nove cadeiras de vereadores da Câmara Municipal. E fica sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral coordenar esse novo pleito, que deve ter a participação de todos os partidos, incluindo o Partido Progressistas, que foi o responsável pela fraude à cota de gênero. O Tribunal, por maioria, resolveu a questão de ordem no sentido de determinar novas eleições e a aplicação do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, em razão da nulidade de mais de 50% dos votos válidos, para determinar que as eleições devem ser para a renovação integral da Câmara Municipal, admitindo a participação de todos os partidos, inclusive o partido que deu causa à fraude à cota de gênero, determinar que a Câmara Municipal de Gilboes, Piauí, permaneça funcionando com sua composição, já realizada a substituição daqueles velhadores que foram beneficiados pela fraude à cota de gênero, e, por fim, determinar ao TRE do Piauí que realize imediatamente as novas eleições.